Nós sabemos muito bem o que está colocado na centralidade desse tipo de narrativa e de discurso Que quer excluir a mulheridade de mulheres transexuais e travestis E as mulheres cada vez mais e perdendo seus espaços não só para os homens, mas também para as mulheres trans Daqui a pouco é aprovado um projeto de lei aqui nessa casa, estabelecendo cota para as mulheres trans Para que elas tenham uma porcentagem de direito às vagas nesses concursos públicos E aí cada vez mais as mulheres estão sendo forçadas e obrigadas a voltarem para dentro das cozinhas É claro que o conjunto de mulheres da sociedade brasileira tem suas particularidades Nenhuma de nós nesta sala somos iguais, presidente Nenhuma de nós temos a mesma confusão social, fisiológica, anatômica Porque o espectro de mulheridade é amplo e ele tem que contemplar a diversidade Então tentar usar características biológicas para excluir, para desqualificar a mulheridade de mulheres trans e travestis É sim transfobia, é sim transfobia escrachada Inclusive esse discurso biológico já foi utilizado muitas vezes, já disse isso em uma outra oportunidade E vou repetir para dizer, por exemplo, que mulheres negras não precisam de anestesia no parto Porque as mulheres de verdade são as mulheres brancas, que as mulheres negras isso, que mulheres É o discurso biológico da exclusão Já é mais que comprovado cientificamente que as mulheres, elas têm condições biológicas, físicas Totalmente diferente dos homens Qual foi o erro aqui e qual é a inverdade que eu estou pronunciando na tarde de hoje? Estou falando uma verdade E que as mulheres, as mulheres aquelas que parem, as mulheres aquelas que sentem dores do parto Aquelas que sentem cólicas, aquelas que sofrem, aquelas que sentem TPM As mulheres de fato, estou falando que elas estão perdendo o seu espaço, o seu lugar de fala O discurso biológico do preconceito O discurso que não leva em consideração qual é o recorte histórico, social A qual nós, mulheres transexuais e travestis, estamos inseridas na sociedade brasileira Esta comissão aprovou uma nota de solidariedade a mim Quando um deputado foi extremamente violento E esta comissão tem que chamar para si a responsabilidade De não permitir que falas como essa Mascarada de preocupação com a mulheridade Com mulheres de fato O que é mulher de fato? Para dizer da mulher que pare Para dizer da mulher que menstrua Para dizer da mulher que tem cólica Nós precisamos tripudiar Massacrar Açoitar Violentar o direito de outras mulheres Porque estas mulheres, ao não terem estas práticas biológicas São menos mulheres Não são vítimas do patriarcado Nossa população vive às margens da sociedade Nós estamos em 2023 E somente nesta legislatura nós conseguimos chegar a esta casa Sabe por que não estávamos aqui agora? Por exatamente discursos como esses Que nos empurram para as mazelas da sociedade Porque a sociedade ainda nos enxerga como menos mulher E ao nos enxergar como menos mulher Também nos enxerga como menos cidadã Cidadã que não merece proteção Cidadãs que não podem estar nos esportes Cidadãs que não podem receber Como a deputada falou Ser consagradas em agremiações e em festivais Nós temos que estar aonde? Nas esquinas de prostituição? Nos cárceres? No drogadicídio? Aonde que é o nosso lugar? Se também não é aqui discutindo uma agenda de direito A todas as mulheres A luta das mulheres transexuais e travestis Neste país nunca excluíram nenhum tipo de mulher Porque a luta de outras mulheres Precisam excluir a nossa existência Sem contar que nós estamos diante De um cenário que aumenta gradualmente A violência contra nós E quando parlamentares que foram eleitas pelo povo Usam deste espaço de representação Para dizer contra a dignidade desta população O que nós vemos são travestis que têm seus corações arrancados O que nós vemos são travestis e mulheres transexuais Que não conseguem empregos Porque não são consideradas dignas do mercado de trabalho São expulsas de sua casa Porque existe um sentimento no parlamento brasileiro Que corrobora com a cultura de ódio, de preconceito e de estigma Porque o Supremo Tribunal Federal Precisou discutir sobre a proteção destas mulheres Porque este parlamento segue calado Não só calado Porque se seguisse calado seria menos pior Mas segue boferando, segue dizendo asneiras O tempo inteiro abrindo a boca para dizer aquilo que não conhece Falando em opção sexual O que tem a ver a identidade de gênero de mulheres transexuais e travestis Com orientação sexual Discursos burros Discursos rasos Discursos preconceituosos Discriminatórios E nós chegamos aqui sim, deputada Mas não para discutir apenas os direitos das mulheres transexuais e travestis Porque eu não sou apenas uma mulher transexual e travesti Eu sou uma mulher assim como a senhora Queira a senhora ou não na sociedade A sua opinião não me importa Vítima da violência, do ódio, do estigma, do preconceito E a senhora terá que aceitar Que nós não falaremos só sobre a agenda de direito de mulheres transexuais e travestis Nós temos um projeto para este país Um projeto que inclui todas nós Um projeto de dignidade Um projeto de emancipação Um projeto de vida Um projeto de pertencimento Um projeto de direito E um projeto que vai na contramão Daquilo que é produzido aqui Numa tentativa de parecer proteção de A, grupo A ou grupo Z Quando na verdade não está se preocupada com proteger As mulheres de verdade Nas palavras da deputada Estão perdendo espaços Para as mulheres transexuais e travestis Que espaços são esses? Porque aonde nós estamos É a pergunta que não se calará Aonde nós estamos? Que espaços são esses? Quantas deputadas transexuais e travestis nós temos nesta casa? Quantas médicas transexuais e travestis nós temos neste país? Quantas juízas? Quanta advogada? Nós não queremos que nós sejamos retratados Porque estamos ganhando concurso XYZ Nós queremos espaços dignos na sociedade Nós queremos o nosso direito à cidadania Nós queremos o nosso direito à vida Nós queremos andar nas ruas com as nossas cabeças erguidas Sem medo de sermos mortas, violentadas, ridicularizadas Estupradas pelo simples fato de sermos quem somos E discursos violentos, criminosos, discriminatórios como esses Que nós não toleraremos A nossa passagem aqui não será figurativa Nós temos um propósito Nós temos um propósito Defender a vida de todas as mulheres Não deixar que nenhuma mulher Negra, indígena, com deficiência do campo, quilombola Nenhuma mulher seja esquecida Seja pisada, seja açoitada Para que as mulheres avancem Todas nós precisaremos avançar E este é o nosso compromisso Então eu peço à mesa, presidente Para que leve em consideração Para que este espaço, já vou concluir Para que este espaço não seja um espaço Que aprofunde desigualdade Para que este espaço não seja um espaço Que açoite ainda mais uma parcela vulnerável Precária, miserável da população brasileira Mas que o parlamento possa se comprometer A garantir uma política de vida De dignidade, de emancipação e direito A todas as mulheres Inclusive mulheres transexuais e travestis Que são mulheres como quaisquer outras E não é o achismo A opinião de pessoas que sequer sabem O que estão falando Que vão negar isso Nós não precisamos Da legitimidade Da opinião de nenhuma deputada nesta casa A nossa luta é árdua É histórica E nós avançaremos Queira o ódio, o fascismo É a intolerância ou não Mas não permitiremos calada Que falas de ódio e preconceito Seja bosferada Pela boca de nenhuma parlamentar Nesta comissão ou nesta casa Muito obrigada, presidente Bom dia, queridos Povo lindo de Deus Povo que vai morar no céu Irmãos Os maiores Ministérios de Jesus Os maiores milagres de Jesus Foi na vida de uma pessoa Samaritana Gadareno Cocho de Betesda Bastimeu Cirofinícia Mulher encurvada Quantos cegos A Bíblia vai dizer João 21 No último versículo do livro Versículo 25 Que se contesse livros Se contesse livros Com os milagres de Jesus Nem o mundo inteiro caberia Foram muitos milagres E para isso acontecer Ele foi preparado Por isso discordo Desses falsos mestres Falsos pastores A Bíblia Nos alerta Dessa mentirada Que a gente vê hoje em dia Nas igrejas Toda luta É conquistada com muito tempo Toda conquista É conquistada com muita luta Muito tempo de luta Não é de um dia para o outro O LPD Não está chegando até aqui De um dia para o outro Não é de agora Não é de agora São anos São 10 anos São 18 anos De preparo Para durante 3, 4 anos A gente está tendo visibilidade Em todas as redes sociais Aqui em casa tem duas moças Jennifer E Suzana E mais dois rapazes De prótese Randolfo E Danilo Ontem Nós trabalhamos a vida De um rapaz De 16 anos Perfeito De formosura Que o diabo Quer jogar nessa vida Mas não vai conseguir Em Dayatoba Ontem A gente viu Um milagre Tremendo Na vida de um rapaz Que não acreditava Em sua libertação Não acreditava em Ex Não acreditava Mas Deus fez E continua libertando Como é que vão saber Se não há quem pregue Mas quando eu digo Que prega Não é só a palavra É a sua vida Escrita Lida Vivida Para todo mundo Para o mundo inteiro Ver Que Jesus liberta Trans Travesti Gay Lésbica Todo tipo De imoralidade Devacidão Adutério Prostituição Eles Elas Todos Porque não existe Não existe Todes Não existe Isso é a pior Patifaria Que você pode inventar Na sua vida As mulheres Tiveram Tempo Para conquistar O espaço De ajudadora De adjuntora Ao lado Do homem As mulheres Tiveram Um tempo Grande De luta Para conquistar O espaço Dela Apesar De tantas Humilhações De tanto Serem Rebaixadas Falei isso Ontem na igreja Vocês vão ver O vídeo maravilhoso Minha Eguinha Pocotó 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 Égua Só as cachorras Rá 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 As preparadas Rú 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 Cachorra Mulher Mulher Melão Mulher Mulher Mamão Mulher Limão Mulher Moranga Mulher Melancia Hoje em dia Mulher Banana Mulher Macaxeira Não 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 O ser humano Não é Comestível Estão virando Animais Canibais No estilo De vida Agora tem Transespécie Viu Você fala Com outro Transespécie Uau Uau Latindo Minhau Meu Deus Onde a gente vai parar Eu sei onde eu vou parar E onde eu vou chegar E você Lá na câmara Uma pessoa Do meio Do parlamentar Trans Gritou com a deputada Cristiane Somos mulheres Igual vocês Não é não Igual não Respeite o lugar de fala De cada um Vocês não são melhores Do que ninguém E nem iguais Onde vocês vão Vem aqui dar um oi Todos os três Aqui Oi Rapaz senhor Todos Rapaz Querido Rapaz senhor Só a Jennifer Que tá ali mexendo No computador Vão no mercado Compre um requeijão Pega aquele 50 Que tá lá em cima Pode gastar ele Já pegou Glória a Deus Vamos com Deus E este é um ministério Onde respeita Todas as pessoas Ninguém tá Obrigando a você Ser nada Virar nada Se tornar nada Mas respeite Quem deixou de ser Respeite o lugar De fala De uma mulher De verdade Ah porque as outras São de mentira Não Tem homens Mulheres E transexuais Você não é uma mulher Igual A Cristiane Não De gênio Aqui já veio Já entrou Já entrou E saiu Homens Transformado Mas Nenhuma Nenhuma Ou nenhum Que entra Aqui É igual A Andrea Igual A Jennifer Igual A Susana Ah mas não é mesmo Susana não era um homem Igual a mim Eu não era uma mulher Igual a Andrea De jeito nenhum Porque a Andrea Nunca precisou Esconder pinto Porque ela nasceu Com vagina Então para Por aí Suas hipocrisias Suas imoralidades Sua falta de respeito Sua falta de integridade Física E moral De impor Sobre a sociedade Sobre uma deputada Sobre uma mulher Que você é igual Erika Hilton Você não é uma mulher Igual a Cristiane Mas não é mesmo Pare Eu sou Eu fui Um travesti E até hoje As pessoas me chamam De travesti Eu sou Você é Você não deixou de ser Você tem cara De mulher Alma feminina E isso já passou De todos os limites Nós tivemos Uma lavagem Celebral Romanos 12 Verdade Renovamos A nossa mente O nosso cérebro Foi trocado Pelo cérebro De Cristo Isso é uma orientação Nós ficamos Com a orientação Bíblica Isso é uma condição Respeite a nossa condição De querer De deixar E de permanecer O que a gente quer O que a gente pensa O que nós somos Erika Hilton Você pode burlar A lei Mudar Os estatutos Criar Os seus dogmas Seus rituais Seus paradigmas Seus pensamentos Mas igual a Cristiane Você nunca foi E nunca será E isso não é falta De respeito não Isso é a realidade Falta de respeito É você gritar Com uma mulher Gritar com ela E dizer que é igual a ela Você não é mesmo Você é igual a mim Pode ser Pode deixar de ser Pode pensar que é Pode deixar de pensar que é Você é igual a mim Nós crescemos Da mesma vida A diferença que eu conheci É a verdade Você não Você ainda não conheceu A verdade Você prefere viver Sua vida em mentira Mas não venha impor Sobre as pessoas Isso não Não venha impor E obrigar as pessoas A aceitar isso No Jennifer Vem a cada um E vai no mercado também Conseguiu arrumar O computador? Estou tentando Olha quem está aqui com a gente Pobo lindo de Deus Jorge, ela vai se casar Viu? Tu crê? Eu creio Recebo Gracinha Vamos lá Vamos lá E vai de bicicleta No mercado? Ai, ai Cuidado, hein? Vocês entendem isso? Não Travestis Não são igual mulheres Parecem Alguns são idênticos Mas igual não Existem seu lugar de fala Vocês devem ter o seu lugar de respeito E devem ser respeitados E respeitadas Todas as pessoas Como querem ser Mas isso não significa Que a gente concorde com vocês Ou que a gente aceite Porque amar não é aceitar Eu tenho na minha família Lésbicas e gays Não tem mais travestis nenhum Só tinha eu Eles me respeitavam Como ser humano Mas eles diziam Seu nome é Flávio A gente te viu crescer A gente não aceita E a gente te ama Mas não aceitamos A gente respeita você Flávio Flávio Mas a gente não concorda E eu não obriguei ninguém A me chamar de menina De mulher Não queria matar ninguém Por isso Nem prender ninguém Nem destruir a vida De ninguém Por isso Então, Erika Hilton Respeite As mulheres Que toda a vida Foram rebaixadas Aos piores níveis Tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Mete em cima Mete embaixo Depois de nove meses Você vê o resultado Epa O que é isso? Violência contra a mulher Depois de nove meses Você vê o resultado Mete em cima Mete embaixo E nós dançamos Essa maldição Do tchan Rebaixando crianças Jovens Mulheres Há um nível Há um nível de degradação Prostituição Promiscuidade Mas muitos acordaram Mas muitos acordaram Muitos abriram os olhos Hoje é no esporte É na família É na mídia É nas propagandas A mulher vem perdendo O seu lugar De valorosa Vigo Virtuosa Amorosa 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 Os transexuais As transexuais Querem tomar O lugar das mulheres Não Não é bem assim Vocês devem ter lugar de fala Devem ser respeitados Devem ter as leis E já está passando De todos os limites Porque tem mais do que merece Tem mais do que merece O Brasil não é o país que mais mata, não O Brasil é o país que mais tolera essa patifaria de vocês E eu sei disso, porque eu fui travesti 15 anos da minha vida 16 anos da minha vida na homossexualidade Desde criança jogado nas ruas Eu vi toda essa mentirada e essa hipocrisia que vocês fazem nas redes sociais E não estão preocupados com a vida de ninguém, não gostam de ninguém É tudo por causa de vocês É tudo por causa de vocês É tudo politicagem, é tudo mentira Érica Hilton, respeite Dona Cristiane Respeite o lugar dela de mulher E você não é igual a ela e nunca será E travesti não é igual mulher Não tem vagina Pode tirar o órgão, pode se mutilar Pode mudar o nome Pode mudar toda Mas não é igual Respeite as pessoas Respeite a sociedade Respeite a mãe de família Respeite o lugar de onde você saiu Respeite a mulher Respeite Porque você só vive faltando com respeito com as pessoas E exigindo o respeito das pessoas Respeite Em nome de Jesus Povo lindo de Deus Beijo no coração